Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês uma resenha de quatro paletas de sombras da marca Wet n Wild, que é uma marca baratinha, que vocês têm me pedido bastante e que me surpreenderam demais, que são essas paletinhas aqui. Essas paletinhas são da coleção Color Icon da Wet n Wild e cada uma dessas paletinhas vem com dez cores, sendo que essas duas grandes podem ser usadas como sombra de transição então por isso que elas são maiores, né? E o restante das sombras aí é um misto de sombras mate e sombras metálicas quer dizer, metálicas assim, mais ou menos, né? Algumas são metálicas, as outras são mais cintilantes assim porque elas não têm uma intensidade de brilho assim metálico, meio molhado, né? E o legal é que aqui atrás também eles têm um esqueminha sugerindo como você pode usar a paleta e aí eles numeram cada sombra aqui da paleta e acaba, né, atribuindo aqui essa numeração pra cada região do olho e vai falando aonde você tem que colocar cada cor. É uma embalagem simples, não tem espelho, não tem nada, né? Mas ela fecha bem, então não tem perigo dela abrir, por exemplo, na sua bolsa, né? Enquanto você estiver viajando, ela tem um fechinho aqui, né? Uma travinha bem boa às vezes é até chato de você abrir ela, sabe? Pelo menos aqui às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de abrir essas paletas então o fecho dela é bom. E gente, essas paletas custam 5 dólares cada uma, né? Às vezes você encontra aí por 6 dólares, mas é o máximo que você vai pagar em cada uma dessas daqui Então se você comprar as 4, você vai gastar, sei lá, no máximo 20 dólares e particularmente acho que vale muito a pena Essa daqui, por exemplo, é um dupe, assim, dupe mesmo, ela é muito semelhante com a Modern Renaissance, né? Eu já fiz a comparação dessa paleta aqui em outro vídeo com a Modern Renaissance, mostrei swats e tal E os swats são idênticos, só que essa daqui custa 5 dólares e a outra custa 42 dólares, né? Tudo bem que a Modern Renaissance vem com 14 cores, então são 4 cores que não vêm aqui Mas eu acho que estamos bem servidos aqui por 5 dólares, né? Aí tem essa outra aqui, que é a Nude Awakening E ela tem também as sombras de transição, um preto e algumas cintilantes metálicas aqui E essa daqui já tem uma seleção de cores mais frias, né? Aí essa terceira aqui se chama Not a Basic Peach Muito legal esse nome E a última é essa daqui, que é a Comfort Zone Que na verdade é uma versão nova de uma paleta que eles já tinham há anos atrás, né? Que se chama também Comfort Zone Mas ela só tinha essas sombras aqui do meio, né? Essas sombras cintilantes metálicas E daí pra essa versão eles incluíram essa transição e essa, né? E olha só, cada paletinha dessa vem 10 gramas de produto Então assim, dá uma média de 1 grama por sombra Mas não é muito verdade, né? Porque essas duas aqui tem bem mais produto do que as outras Essas do meio aqui tendo mais ou menos 1 grama cada um E essa daqui e essa tendo 2 gramas O que é muito bom, porque se a gente compara as sombras da Anastasia Beverly Hills Que vem com menos de 10 gramas por paleta Tem mais cores, mas vem menos produto Então assim, custo-benefício infinito essa daqui E uma coisa legal é que a Wet n' Wild não testa os produtos em animais, né? Então ela é uma marca cruelty free Mas essas paletinhas não são veganas, porque elas contêm carmim na composição O primeiro ingrediente dessas paletas aqui é talco Eu já vi gente falando que tem alergia a talco, né? Pra mim não é um problema, porque eu não tenho sensibilidade E olhando o restante dos ingredientes aqui dessas paletas Eu não vejo nada assim muito diferente do que a gente encontra em outras sombras de outras marcas Então assim, eu fiquei muito surpresa com a qualidade dessas sombras mate aqui Assim, as sombras mate eu percebi que todas elas são bem pigmentadas São muito bonitas, né? Uma clarinha ou outra não aparece muito bem no meu tom de pele Ou então ela não é assim super pigmentada, sabe? E as sombras cintilantes e metálicas Elas variam um pouquinho aí na qualidade Não é que na qualidade, né? Mas assim, elas variam no acabamento Tem umas que são mais translustas Tem outras que são um pouco mais intensas Só que você sempre pode melhorar essas sombras usando um corretivo Ou então usar essa sombra molhada, né? Umedecendo o seu pincel com água, com fix plus Então assim você vai usar uma cor bem mais vibrante do que usando a sombra seca por si só E uma coisa que eu notei é que algumas das mates esfarelam bastante, né? Por exemplo, essa daqui esfarela muito E olha só, vem bastante sombra no pincel Essa daqui já não esfarela tanto Então assim, algumas esfarelam mais do que as outras Não são todas que é ausenta assim desse jeito Que vai sair voando pra todo lado Mas vamos falar a verdade, ser muito justas As que mais esfarelam nessas paletinhas se compara a Modern Renaissance Que pra muita gente são as melhores sombras da vida e elas esfarelam bastante Então, e o restante esfarela bem menos Então não tem o que se preocupar E umas são mais macias do que as outras E justamente essas daí que são mais macias São as que esfarelam um pouquinho mais E assim, eu não vou me estender muito nessa resenha não Eu acho assim que principalmente as mates Tem uma pigmentação muito boa E as metálicas e cintilantes Você consegue trabalhar com elas Pra elas ficarem mais intensas, né? E foi super fácil de criar esse olho aqui E as sombras mate esfumam super rápido, sabe? Super fácil E eu fiquei assim até impressionada Quão rápido eu consegui fazer esse olho Eu usei duas das quatro paletinhas Eu usei essas duas aqui A maior parte das sombras eu usei dessa paletinha aqui Not a Basic Peach E usei a cintilante clarinha E essa azul aqui bem bonita Da Comfort Zone Eu preparei a minha pálpebra usando esse primer aqui Da Milani Que eu usei hoje, na verdade, pela primeira vez E eu amei E daí eu peguei essa paletinha aqui Not a Basic Peach Daí eu peguei um pincel de esfumar O E40 da Sigma E peguei a sombra de transição Mais clarinha dessa paleta, né? E apliquei por todo o meu côncavo Assim, bem, passando bastante em todo Assim, meu côncavo Bem mais pra cima, né? Pra realmente fazer uma preparação ali do côncavo Aí eu continuei com o mesmo pincel E vim na outra sombra de transição, né? A mais escura Mais terracota, assim E fui mais na região do côncavo mesmo Onde é fundinho, assim, no meu olho E fui fazendo, né? Movimentos de vai e vem De bolinha Pra esfumar essa cor, né? Em todo o meu côncavo Depois Eu voltei nessa sombra mais alaranjada Pra fazer um degradê Entre essas duas sombras de transição E também Passando por todo o meu côncavo Movimentos de vai e vem Até eu achar que tava bem esfumado Bem bonito Daí depois eu peguei a paletinha Comfort Zone Peguei a sombra clarinha, cintilante Pra fazer o canto interno do meu olho E eu também usei essa sombra Pra iluminar abaixo da minha sobrancelha E daí Depois que eu fiz o côncavo Eu peguei um pincelzinho de esfumar Mais fininho E pontudinho Esse daqui Meu é da Morphe O M514 Peguei a sombra marrom Escura Tirei o excesso E comecei a aplicar No meu canto externo Essa sombra é muito pigmentada Ela é muito pigmentada E ela esfuma lindamente Eu fiquei de cara Quando ela estava Tipo Eu tava esfumando E ela tava espalhando Assim Muito bonito Ela não tava me dando trabalho nenhum Sabe E daí eu não subi essa sombra escura Acima do meu côncavo Eu fiz realmente mais No cantinho Externo Fazendo aquele Vzinho Esfumando as bordas E trazendo essa cor Pro meio da pálpebra Então eu queria que Esse cantinho ficasse bem escuro Depois eu peguei o meu corretivo Da Urban Decay O All Nighter Que ele é super de alta cobertura E ele fica bem sequinho Sabe Ele é muito bom E eu passei um pouco na minha pálpebra Pra eu passar uma sombra metálica E peguei essa sombra aqui Muito bonita Duocromo Ela é duocromo De azul Com um roxo Marrom Meio Muito louca Essa sombra aqui Mas é muito bonita E passei aonde Tava clarinho Pra realmente deixar Essa sombra mais intensa E daí Eu percebi que não tava Brilhando o suficiente Que eu queria Peguei a mesma sombra No meu dedo E espirrei Fix Plus No meu dedo mesmo E daí Com meu dedo úmido Eu fui aplicando Mais sombra E ela foi ficando Mais intensa Daí pra selar Essa sombra Que tava úmida Eu vim Com mais um pouquinho De sombra Da mesma cor E passei por cima E daí pra fazer O cantinho interno Eu voltei na primeira paletinha E peguei o azul Mais claro Um pouquinho Só pra Fazer um degradêzinho Assim no começo Do olho E deixar um look Um pouquinho menos pesado E daí pra fazer Abaixo dos olhos Eu voltei Na primeira paletinha E fiz a mesma Sequência De sombras mate Que eu fiz Na parte de cima Então eu comecei Com a sombra De extensão clarinha Esfumei Bem rente Auxílios inferiores Depois eu fui Pra sombra Mais terracota Também Voltei E esfumei E no canto externo Eu esfumei A sombra marrom Mais escura E daí pra finalizar O olho Eu apliquei Lápis marrom Na linha d'água Eu usei o meu Da Tarte E apliquei Máscara de cílios Da L'Oreal A minha Lash Paradise E podem ficar tranquilos Que todos os produtos Que eu usei Vão estar listados Na caixa de descrição Do vídeo Tá bom? Vocês viram Como foi fácil De trabalhar Com essas sombras Então gente Tá super aprovado Essas paletinhas aqui Eu não usei Todas as cores Ainda né Porque São muitas cores Tem que fazer Muitas maquiagens Então não deu tempo Ainda Mas Eu usei Essas duas paletas Aqui Gostei de todas As cores Que eu usei E essa paleta aqui Eu vou deixar Pra fazer Uma maquiagem Naquela minha Nova série De vídeos Duas paletas Um look E eu vou fazer A maquiagem Junto com A Modern Renaissance Pra ver realmente Como essas sombras Se comparam Na hora do Vamos ver Na hora de fazer Uma maquiagem E pra resumir Eu acho que vale muito A pena essas paletinhas Elas são super boas E ela Tá superando Demais As expectativas Eu acho que Não vai decepcionar Principalmente as mates Das metálicas e cintilantes Algumas são Menos pigmentadas Do que as outras São mais translúcidas São mais Elas dão uns brilhinhos Mas não tem muito pigmento Mas dá pra fazer Funcionar facilmente Então não vejo Isso como um problema De verdade Sem falar que pelo preço Dessas paletas Gente Você tem que passar Um fix plus Umedecer o pincel Pra sombra metálica Ficar mais intensa Eu acho que não é Nenhum problema Porque a gente faz isso Também com as sombras Mais caras Então assim Eu acho que vale muito a pena Sem falar que elas São compactas E dá pra levar Pra qualquer lugar Dá pra colocar na necessaire Dá pra viajar com ela Bom gente Então eu acho que é isso Eu acho que essa resenha Vai ficar bem curta Não sei se Tô esquecendo alguma coisa Porque tá parecendo Que esse vídeo Foi assim Tão rápido De fazer Tão rápido Que eu tô estranhando Sabe Porque vocês sabem Que eu fico aqui Duas, três horas Gravando um vídeo Pra ele virar Assim uns 20 minutos 25 Né E me falem O que vocês acharam Dessas paletas Se vocês gostaram Delas Se vocês se interessaram E se vocês acham Que elas realmente Valem a pena Bom então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não deixem de clicar No joinha pra mim De se inscrever Aqui no canal E também de compartilhar Esse vídeo Pra ajudar aí Na divulgação do canal Então um grande beijo E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri